Relê para aliviar a carga dos capacitores na ligação da fonte E aí moçada, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar uma solução que eu fiz para aliviar a carga dos capacitores no momento que o meu amplificador é ligado Alguns poderão considerar que isso é um excesso de preciosismo Pode até ser Mas eu gosto de preservar os componentes O diodo não vai queimar por causa da carga dos capacitores Mas como esse é um amplificador conceitual que eu estou montando as partes com bastante critério, com bastante análise Eu resolvi fazer dessa maneira para que eu tenha um momento de partida Vamos dar uma olhada no relê mais de perto, dando um zoom agora Eu aproveitei os próprios 12 volts do filamento para fazer a alimentação dele E o circuito de tempo é simplesmente um resistor e o capacitor em paralelo com ele Isso basta para dar um tempo de pouco mais de 3 segundos Onde eu tive um tempo mais que suficiente para carregar os capacitores de uma forma mais tranquila E com isso não ter um pico durante a partida Aliás, evitando esse pico, eu preservo a vida dos diodos Eu alivio a corrente que está sendo submetido ao fusível É sempre bom eu ter um amortecimento ou um alívio na partida Primeiro a bobina do relê Quando o circuito é ligado, o diodo carrega o capacitor Assim que atinge a tensão mínima suficiente para que ele atue Vai inverter os contatos Enquanto o relê está carregando Você vê que o circuito de alta tensão é obrigado a passar por um resistor de 2200 ohms Esse valor eu coloquei com base nos valores de capacitor que eu tinha E olhei no osciloscópio até ter uma curva que deixasse o valor no momento final próximo de 100% de carga E já que eu tinha um relê de dois contatos Eu aproveitei e coloquei um resistorzinho No filamento também Insere com ele Para que num primeiro momento A corrente nele seja um pouco menor E assim eu tenho um pouco menos de choque térmico Durante a ligação E preservo também um pouco a vida deles E portanto das válvulas Depois que o relê muda de estado Os resistores são eliminados E toda a potência é entregue Tanto para o circuito de força Como para o circuito de filamento E aí esses filamentos vão terminar de aquecer A tensão da fonte já está onde deveria E o amplificador vai entrar em funcionamento Basicamente é isso É uma perfumaria sofisticada Para a gente garantir aí Uns bons anos de uso tranquilo Espero que você tenha gostado E ainda falando do assunto de filtros Tem o canal de um amigo meu Do Silvio Pinheiro Que ele tratou justamente Um assunto muito interessante Um assunto muito pertinente A esses vídeos sobre amplificador Onde ele fala Sobre a posição correta Ou o lado certo Para instalar capacitor despolarizado É isso mesmo Mesmo o capacitor que não tem polaridade Ele tem lado certo para instalar Eu sugiro que você assista o vídeo dele Se inscreve no canal dele E põe um comentário lá Dizendo que você chegou até ele Pela página do Brat Vale a pena mesmo assistir Ele demonstra Com um experimento muito simples Como você descobre o lado E consegue mais um recurso Para diminuir o ruído Do seu aparelho Está dado o arrecado então Se você gostou desse vídeo Clica no joinha aí embaixo Se inscreve nos nossos canais Um grande abraço E até a próxima E até a próxima